E aí galera, de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, fizemos aí os reviews já que a gente tava devendo, né, seja lá das armadoras e também dos Franks, mas faltava uma e hoje temos aqui pra vocês a Donzela Diabólica. A Donzela Diabólica aí que foi um dos novos mobs que chegaram na atualização, certo? E a gente vai dar um confere aí nelas, fazendo aquele reviewzinho aqui, ele primeiro contato e dessa forma passar pra vocês o que eu achei, tranquilo? Eu sou o Balodão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, e antes de continuar, deixa eu apresentar pra vocês aqui a nossa Jornada Summers, tá rapaziada? Um curso aí feito especialmente por mim, pra vocês, onde aí aquela galera que tá começando a jogar agora, aquela rapaziada que tá voltando a jogar, tá estagnado, quer aprender um pouco mais, seja de mobs, de runas, artefatos, que é algo realmente ali que o pessoal tem bastante dificuldade, tá galerinha? Tem tudo aqui dentro da nossa jornada, certo? Dentro do nosso curso aqui, esse rapaz bonitão ali, ó, o bicho não é bonito mesmo, esse tal de Jeff Christian, não é Jeff não, tá? É Jefferson Christian, tem aqui tudo dentro aqui do curso, tá rapaziada? Então foi algo aí que eu fiz com muito carinho pra vocês, certo? Aqui vocês podem, vão poder ver detalhes aqui do curso, tá? Temos 10 módulos, então aqui vocês podem ver todos os módulos que a gente tem. Temos aqui também 3 aulas bônus, tá rapaziada? Mais uma vez, feito 100% por mim também, tá galera? Então, todos vocês estão vendo que foi um conteúdo ali que eu tentei a trazer o máximo de conhecimento, o máximo de informação possível, pra que de fato você tenha mais noção, você possa ali desenvolver cada mais, evoluir cada vez mais no jogo. Então, pra você aí que tá começando a jogar agora, tá voltando a jogar, tá perdido, quer sair, quer de fato evoluir, tá estagnado, dá um confere, o link vai tá aqui na descrição, pode olhar aqui com todo carinho, tá tudo bem bacaninha aqui, feito especialmente pra vocês, tá rapaziada? Então, link aqui abaixo, dá um confere, não perde essa chance e vamos dar aquele up na sua conta. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, como eu falei pra vocês, vamos dar um confere aqui nas donzelas diabólicas, vamos ver aí o quão potencial elas podem ter pra diversas áreas, seja RTA, seja pra um PVE ou até mesmo pra conteúdo de guilda, tranquilo? Se a gente começar já aproveita, deixa o seu like, se inscreve quando for inscrito, deixa aí nos comentários se pegou alguma das donzelas, achou elas interessantes, deixa aí sua opinião dessa forma, a gente manda esse vídeo pra mais pessoas e assim também dá aquela interagida, certo rapaziada? E ali no cantinho, nós temos nossas redes sociais, dá aquela seguida, dá aquela moral, o link da nossa jornada tá sempre aqui abaixo pra você que quer evoluir no jogo, maravilha? Então, vamos lá, pessoal, o que é que a gente tem aí logo de cara, Jeff? Donzela de Fogo, que quando despertada aqui, dá wake em taxa crítica 15% e ela é um mob do tipo ataque, dessa forma ela se transforma na Bloodia, Bloodia aí, que bacana, nomezinho legal, visual delas, Jeff, o que foi que você achou? Cara, ao meu ver, bem feito, certo? Realmente ficou ali um visual bem encaixado no jogo, eu achei que sim, ficou bem feito e ficou bem legal isso aqui, tá pessoal? Então, legal, bacana, gostei aí do visual dela em si, a Bloodia, aqui tá bem bacana, certo? Temos aqui um HP de 10k, HP ok, HP bom pra um mob do tipo ataque, temos aqui um ataque de 845, também muito bom pra um mob do tipo ataque, 626 de defesa bom, e um HP de base de 101, também bom. Então, temos aqui uns status base aí, bem divididos, certo? Uns status base ali, de fato, bem bacana pra um mob do tipo ataque. Então, ficou bem bacana aí os status da Bloodia. E também, o seu awake faz todo sentido com ela, já que ela é um mob do tipo ataque, ataque, então gostei aí, pelo menos a princípio desses, até agora, né? Do awake e de seus status base. Temos aqui uma primeira skill, a carga demonica, onde ataca o endoico para aumentar as chances de acertar um golpe oblíquo por duas rodadas com 50% de chance. Maximizada vai pra 70%. É o famoso glancy, né? Glancy aí, que ultimamente eu tô achando, em certo momento, um debuff bem forte. Então, aí também não é de jogar fora um glancy aí na primeira skill, certo? Temos aqui, aí vem uns fantasmas. Fantasmas assustadores aparecem da bolsa para atacar todos os inimigos duas vezes. Cada ataque remove um efeito benéfico com 50% de chance e diminui o poder de ataque dos inimigos por duas rodadas com 50% de chance. Maximizada vai pra 80% de chance, a chance de ativação. Lembrando que isso daqui é em área. Ataca todos os inimigos duas vezes. Então, isso é um strip em área com ataque break. Legal, gostei também. Bacana, certo? E sua terceira e principal skill, vamos dizer. Temos aqui o pacto, cães do inferno, né? Temos aqui cães do inferno malvados. Atacam todos os inimigos três vezes. Cada ataque, infligindo dano em contigo por duas rodadas. Atrapalha a recuperação de HP por duas rodadas. Mas diminui a barra de ataque em 25% em proporção ao número de efeitos malévicos concedidos ao inimigo, respectivamente. Então, aí quer dizer que, a princípio, cada hit faz cada coisa. Certo, rapaziada? Então, temos aqui o dano contínuo. Temos ali o bloqueio de cura. E temos ali a diminuição da barra de ataque. Também é um ataque que bate em área. E maximizada vai pra quatro turnos. Então, a Blood Eye é um mob legal, certo? Um mob ali que nem, oh meu Deus, que mob incrível, ao meu ver. Mas também não é um mob de se jogar fora, diga-se de passagem. Então, a Blood Eye aí, bem legalzinha. Faz todo sentido com ela. O seu awake, os seus status base é bem bom. Temos aqui uma líder de 44% de ataque pra arena barra RTA. Então, ela em si faz todo sentido com ela mesmo. Sendo assim, é um nuque ali, bem legalzinho. Mas não sei se ela tem algum diferencial pra dizer, de fato, que veio um mob pra mudar algo. Um mob que vai entrar no meta da RTA, de uma defesa. Não sei bem dizer. Ela não me parece ser tão potente pra isso, não. Mas é um mob ali que faz todo sentido suas skills com ela e seus status. Sem falar com seu awake. Gostei aí, pelo menos nessa parte. Temos aqui a Irene. Irene é nome BR, hein? Irene é nome BR. Irene aí, que diferentemente da Blood, ela é um mob do tipo suporte. Ela era do tipo ataque, é de fogo no caso. Temos aqui um HP base de 11k850. Um HP base alto. Um ataque até não tá tão baixo pra um mob do tipo suporte, tá? 736. Temos aqui uma defesa, que também tá na média 615 e uma speed base padrão. Temos aqui a um awake nela, que vem em resistência. Pra um mob do tipo suporte, faz todo sentido do mundo. Temos aqui uma líder que é de 55% de ACC pra arena. Temos uma primeira skill, que é a mesma lá da de fogo, certo? Temos aqui uma segunda skill, armadilha travessa. Conceda o efeito de reflexão de efeito maléfico a um aliado por duas rodadas. Que seria, no caso, um buff novo. É um buff novo isso aqui. O alvo sob reflexão de efeito maléfico, reflete o efeito maléfico, exceto o efeito de inabilidade. Então, se você taca esse buff num aliado, basicamente o que vier pra ele de death break, ataque break, glance, ele taca de volta. Bacana, né? Isso, temos aqui dois turnos de buff para três turnos de recarga da skill. Show de bola. Legal e, no mínimo, interessante esse novo buff aqui. E, em última e sua terceira skill, temos o pacto, bolsa também do capiroto. A bolsa do capiroto devora o alvo para deixá-lo fora da batalha e diminui o HP dele em 5% sempre que a rodada do inimigo e aliado terminarem. Este efeito permanece por 10 rodadas e a duração dele diminui por uma rodada se o lançador for atacado. Esta habilidade só pode ser usada em um monte de cada vez. Então, a princípio, se você consegue deixar o mob do oponente certinho umas 10 rodadas dentro da bolsa, ele vai perder 50% do seu HP. Vai lá, a bolsa vai ficar comendo ele, tá? E aí vai fazer com que ele perda metade do HP. Mas aí tem sua fraqueza, obviamente, né? Não dá pra ser um skill só roubada. Tem que ter algum tipo de fraqueza que seria, no caso ali, você focar ela. Porém, ela é um mob difícil de se matar. É um mob suporte, tem status muito bons, dá waking haze, fácil de você botar ela com 100% de haze, tá? Talvez ali ela possa usar esse buff nela mesmo, consegue a deflexão maléfica ao alvo por duas rodadas dela. Se empate, ela consegue tacar nela mesmo. Não tem nada que empate. Ela pode colocar isso nela mesmo, não. Pode colocar ali pra empatar um death break ou coisa parecida. Legal, certo? Interessante. Duas skills diferentes. Duas skills diferentes. Esse mob aqui é um dos que mais tem potencial, ao meu ver, a Irene, a de água. Talvez eu ficaria feliz em tirar ela. Temos aqui, em seguida, sua irmã de vento, a Layla. Layla, essa aqui também é um mob do tipo suporte. Tem menos HP do que a Irene, mas também continua ali num padrão bom. Temos mais ataque, 801 tá alto pra um mob do tipo suporte, hein? 615 de death base. E temos também um speed também, 101 base. Legal, tá tudo ali na média. E até com um ataque mais alto do que eu pensava. Temos aqui, ao seu Awake, que é a imprecisão. Que também faz todo sentido em um mob tipo suporte. Já que ela pode dar alguns efeitos maleficos em mob do tipo suporte, tipo Hakune. Faz sentido precisão, Jeff? Não. Então, se ele der essa Awake em precisão, seria um lixo, né? Já que ele não tem nada que necessite de precisão. Por isso que ele dá Awake em quê? Em resistência. Diferentemente aqui da Layla, que a precisão dela faz sentido, já que ela taca ali uns debuffs. Então, vamos dar um confere aqui na Layla. Sua primeira skill é igual a das suas irmãs, certo? Sua segunda skill é igual a sua irmã de fogo. Onde estripa, dá debuffs e tudo mais. E sua terceira skill, que é uma passiva, Maldição Travessa. Se você atacar o inimigo sobre efeitos maléficos, impede que ele remova efeito maléfico com 80% de chance por uma rodada. Além disso, a sua barra de ataque aumenta em 10% sempre que o inimigo for concedido com efeitos maléficos. Então, temos aqui também a taxa de efeito maléfico a 10%, não é isso? Vai para 100%, no caso aí, a chance de colocar ou remoção de efeitos maléficos, né? Qual é? Que debuff é esse, Jeff? Basicamente, é o debuff que a marinetista de fogo taca. Ela não é tipo aquele morceguinho que empata você de pegar buffs. Não empata você de pegar buffs, empata você tirar os debuffs que tem em você. Então, se for por dois turnos, por um turno, por exemplo, você não vai conseguir tirar nada que esteja em você por um turno, tá, pessoal? Então, legal isso aí, então. Temos aqui uma lida de death para mobs de arena também, barra RTA, certo? 44% é umas lidas bem altas delas, né? A de fogo tem 44%, essa daqui tem 44%. Então, a lida é bem alta, mas, obviamente, só para o conteúdo de arena, barra RTA. E essa passiva dela, eu não sei até que ponto eu gosto ou desgosto, tá, pessoal? A Juno aqui, ela entra agachadinha nessa boneca, tá? Pô, Jeff, mas ela dá um debuff na Juno, que faz com que ela empate de tirar os seus debuff? É, mas ela não mob tipo vento, né? Ela não vai empatar a vida toda, não. A Juno cicla pra caraca, tá? Então, aí, realmente, eu não sei até que ponto eu consigo gostar desse bonequinho. Ela parece ser um controlezinho, mas não me parece ter um controle muito forte. Hum, eu acho que essa daqui deixa a desejar, certo? Temos aqui a de luz, a Jéssica. A Jéssica aí, que, ó, parece ser interessante, hein? É um mob do tipo defesa, Jéssica, porém, com um HP de 10k e 50, um HP na média, tá? 725 de ataque, ok. Tem fé de neixeira. Temos uma defesa muito boa. 747, show de bola. Uma speed base aí, que não deixa a desejar 101. Temos aqui o seu awake, que também vai em precisão. Ela também tem ali as questões dos debuffs. Muito bom, ponto positivo. Então, os awakes aqui dos mobs estão fazendo bem sentido com eles. E também os seus status base pra nat 5 estar fazendo valer, tá, pessoal? Então, até o momento, legal. Temos aqui a primeira skill, padrão igual a todas, que é a carga demoníaca. Segunda skill, que é igual a de fogo e a de vento, que vai lá mandar debuffs e tudo mais, e estripar. E temos sua terceira skill, que é a sua passiva, onde isso daqui é uma das coisas mais diferentes que eu já vi no jogo. É uma mistura de acroma com dalsim, de escuridão, porém um pouco mais tunada. Temos aqui para cada efeito maléfico, que no caso é a benção da maldição, passiva para cada efeito maléfico concedido a si mesmo. O dano causado é aumentado em 20% e o dano recebido é diminuído em 5%. Conceda o álbum dos efeitos maléficos concedidos a si mesmo ao atacar. Além disso, ignora todos os efeitos maléficos concedidos a si mesmo e ganha imunidade contra efeitos de esquecimento e efeito automático. Então, no caso aqui, é a passiva dela, certo? Então, bem legal, bem interessante, né? Já que ela aumenta a questão do dano, ela diminui a questão do dano nela em relação aos efeitos maléficos que ela tiver. Esses efeitos maléficos nela não faz efeito nenhum, 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 nenhum. E ela ainda joga o que tiver de ruim nela para os outros. Lembrando que essa sua segunda skill é em área. Então, se ela tem ali, sei lá, death break, ataque break, seja o que for, ela vai tacar em área para os seus oponentes. Bem legal. Mas até que ponto esse mob aqui pode fazer diferença numa partida, Jeff? Até que ponto será que ela é legal? Divalent, talvez, despair, quem sabe? Então, aí tem que ver até que ponto ela pode ser incrível na partida. Pois ela é um suporte, certo? Então, difícil dela fazer ela gerar dano. Complicado, hein? Complicado. Parece ser muito interessante. Igual a Chroma. A Chroma não toma nada, mas tem partida que a Chroma também não faz nada. Então, tem que ver até que ponto isso aqui faz diferença numa partida e quais partidas ela se encaixa melhor. Porque o Dalsin, por exemplo, de escuridão, ele não toma nada. Porém, efeitos de habilidade acertam ele e também o antipassiva também acerta ele. No caso, um Tesarion. No caso dessa bonequinha aqui, ela toma stun, fica lá os efeitos tudo na cabeça dela, slip e tudo mais, porém não tem efeito nenhum sobre ela. Ela vai levantar do stun, ela vai levantar do slip e você não consegue tirar a passiva dela. Com o Tesarion, por exemplo. E isso faz um efeito muito top. Por quê? Porque por cada debuff, ela ganha lá os seus efeitos e também pode tacar de volta para os oponentes. Legal, né? Essa daqui é um dos mobs mais interessantes que eu já vi no jogo, tá? Essa daqui realmente eu achei muito legal. E por último, temos aí a Liliana. Liliana, que é um pouco diferentinha das demais. É um mob também do tipo ataque, igual a sua irmã de fogo. Temos aqui um awake, acertaram perfeitamente em todos os awakes desses mobs. Nota 10, tá? Nota 10. Temos aqui um awake em taxa crítica para o mob do tipo ataque. Temos 10k de HP e 700 alto para o mob do tipo ataque. Muito bom. 878 de ataque. Ó, que delícia. Deixou um pouco adosejado de defesa. Legal, mas também se jogar fora. 549, 600 ali para cima. Já seria melhor? Com certeza. Porém, também não vamos reclamar, né? 101 de speed base. Padrão também muito boa. Temos aqui uma primeira skill, que é igual a de todos padrão. Temos aqui uma segunda skill, que é igual a sua irmã de água. que é o novo buff, que reflete debuffs. Legal, eu gostei dessa intenção aqui. E temos aí uma terceira skill, o pacto do Senhor do Inferno. Menino, vai para lá, vai de ré. Temos aqui a chama. Chama o Senhor do Inferno para lutar por você. Não quero não, eu luto sozinho mesmo. O Senhor do Inferno ganha uma rodada instantaneamente. E tem um HP que é 50% do seu HP máximo. E o dano crítico aumentado em 50%. Então, deixa eu ver um pouco mais papel. Mas vem batendo no Jiraya. Quando o seu HP se torna zero, ele desaparece. E a donzela diabólica reaparece. Vamos aqui para o Capirotão. Capirotão aí, que está guardadinho dentro da caixa, né? Deixa essa pesta aí mesmo. Não quero tua ajuda não, bicho feio. Está guardadinho dentro da caixa. Bacana, né? O design desses móveis. Cara, só estarão enchendo essa bonequinha aqui, hein? Eu realmente gostei. Os AWAKES estão muito bons. Os status estão muito bons. Talvez uns efeitos ali. Então, um advento ali, por exemplo, não esteja tão boa. Porém, a de escuridão parece ser muito top. A de luz, a de água. Então, para mim, acertaram. Legal nisso daqui, certo? Temos aqui o Senhor do Capiroto aí, certo? Poder da Destruição ataca todos os inimigos para diminuir a defesa deles por duas rodadas com 50% de chance. Em vez disso, se a defesa do inimigo já estiver diminuída, o ataque diminui o poder de ataque por duas rodadas com 50% de chance. O inimigo com defesa e poder de ataque reduzido será atordoado por uma rodada com também 50% de chance. Legal. E temos aqui a quebra do pacto. Remove o pacto para fazer com que o Senhor do Inferno desapareça e a Donzela Diabólica reapareça na batalha. Ao reaparecer, a Donzela Diabólica ganhou uma rodada também instantaneamente. Ela tem aqui uma líder de taxa crítica 33% também para a arena barra RTA. Muito legal. Potencial muito grande nesses mobs. A AWAKES acertaram em cheio. Visual acertou em cheio. Temos aqui uma proposta dos mobs em si, seus status, faz todo sentido com eles. Parabéns para esses mobs aqui. Eu daria uma nota de forma geral. Porque tem uma ali meia cagada. Eu vou dar uma nota 9 para esses mobs aqui. Novos mobs ali que eu vou dar uma nota 9. Achei muito legal. Acho que a de água é uma das mais interessantes, mas também acessíveis. Obviamente que a de luz e escuridão é muito mais difícil de se ter. A de água, ao meu ver, das três elementais, é a que tem mais potencial, mais diferentinha. Em seguida, se pá, eu fico com a cara de fogo, hein? Eu estou menosprezando um pouco dessa de vento, mas vou torcer para que ela me surpreenda e diga que eu estou errado, porque até o momento eu não vejo ela com tanto potencial. Entre as elementais, se pá, eu ficaria com a de água, a de fogo, a de vento. Entre aqui, as LD, acredito que o mob mais diferente seja a de luz. E se pá, essa de escuridão também veio com um exercício legal, certo? Ficou ali meio amigo, fiquei um pouco balanceado com as duas. Mas são mobs que vieram com todo sentido e eu gostei bastante disso. Rapaziada, tirou uma? Deixa aí nos comentários o que achou dela. Tirou a qual? A de fogo, a de vento, a de luz, escuridão? Então, seja o que for, deixa aí sua opinião, o que você achou delas, onde é que você está usando e o que você acha que tem mais potencial delas todas. Lembrando que seu like e sua inscrição ajuda demais, a gente está sempre trazendo esse conteúdo bacana para vocês. Segue nas redes sociais, link aí da nossa jornada sempre abaixo. E pega a visão, pega aquele review ali dos 9 Segunda Weeks que você não assistiu ainda. Tamo junto, valeu e falou! Tchau, 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 tchau!